Primeiro de outubro, nós vamos falar do Outubro Rosa, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Quem vai falar mais sobre esse assunto conosco é a oncologista Fernanda Proa. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Que linda, boa tarde! Olá, boa tarde, muito obrigada por essa oportunidade. Vamos conversar bastante sobre câncer de mama hoje. Sim, sim. Doutora, explica pra gente como é que é feito exatamente o diagnóstico do câncer de mama. O diagnóstico do câncer de mama só pode ser feito através de um exame de biópsia. Essa biópsia normalmente é guiada por imagem, é uma biópsia percutânea. Então, se retira um pequeno fragmento de uma lesão suspeita, que foi previamente identificada por um exame de imagem, a mamografia. E, posteriormente, esse fragmento vai para uma análise de anatomo patológico e é isso que realmente vai confirmar a malignidade da doença. E, doutora, quando que realmente se recomenda fazer a mamografia? A mamografia, ela é recomendada que seja feita a partir dos 40 anos por boa parte das sociedades médicas. Formalmente, a partir dos 50, mas a partir dos 40 é algo que pode ser discutido com o seu médico e é recomendado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer uma mamografia uma vez por ano. E, doutora, o que é diagnosticado quando a mulher faz o exame? O que é diagnosticado na mamografia? Os resultados mamográficos, eles vão seguir um protocolo de avaliação que se chama BIHADS. Então, eu imagino que boa parte das mulheres já devem ter lido isso nos laudos. E o BIHADS é uma classificação que tenta nos dizer se essa lesão é suspeita ou não. Então, por exemplo, um BIHADS 1 é uma mamografia normal. Um BIHADS 2 é uma mamografia com lesões, com alterações que são benignas, para as quais a gente não precisa se preocupar. E um BIHADS 3 é uma mamografia que tem lesões provavelmente benignas, ou seja, lesões que têm uma alta chance de serem lesões benignas. 98% de chance de serem lesões benignas. Uma mamografia BIHADS 4 é aquela mamografia com achados suspeitos e essa sim que vai exigir um exame de biópsia. E, doutora, na mamografia tem como a gente, tem como perceber também, tem como saber a fase inicial também do câncer, não tem? Exatamente. A mamografia é o exame de rastreamento. Então, por mais que se recomende que a mulher possa se tocar, fazer o autoexame, se conhecer, o exame que tem a maior capacidade de identificar lesões o mais precocemente possível é a mamografia. Doutora, o que seriam aqueles achados mamográficos benignos? Explica pra gente. É justamente essa classificação que eu comentei, que se chama BIHADS. Então, achados mamográficos benignos são lesões como cistos, calcificações vasculares. São lesões originalmente e essencialmente benignas. Não são lesões que vão se tornar ou têm o potencial de se tornarem lesões malignas, certo? Então, é um laudo mamográfico, uma prótese de silicone mesmo, acaba caindo como uma lesão benigna, né? Um achado, na verdade, benigno. Então, são alterações para as quais a gente não precisa se preocupar e não exige nenhuma outra avaliação. Agora, a outra classificação, que seria o BIHADS-3, são lesões provavelmente benignas, ou seja, esse achado, ele tem um valor positivo, ou seja, a chance desse achado de lesão benigna ser realmente uma lesão benigna é de 98%. Então, muito, muito provavelmente é uma lesão benigna. Só que quando vem essa classificação de BIHADS-3, a gente precisa, em seis meses, repetir esse exame para aumentar a segurança do resultado, né? Então, são lesões que podem ser desde pequenos cistos, calcificações e que, acho que tem que ficar claro, que não vão se tornar lesões malignas com o tempo, tá? Sim. E doutora, no caso, nós mulheres, né? A gente sabe aí da importância da mamografia. No caso das mulheres que já têm uma certa idade, o risco, ele seria maior? A probabilidade de ter um câncer de mama seria maior? Exatamente. O envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama. Quanto mais tempo de exposição hormonal, né? Pelo nosso próprio hormônio feminino, a gente tem ao longo da vida, maior a chance da gente desenvolver um câncer de mama, porque a maioria dos cânceres de mama, eles são o hormônio independente. É o nosso próprio hormônio feminino que acaba estimulando o desenvolvimento da maior parte deles. Então, sim, o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Que bacana. Doutora, que aula, né? Que aula que a gente teve aqui com você agora. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente está abrindo outubro de 2021 já com a sua entrevista, sua belíssima entrevista. Parabéns. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Manda um grande abraço para todos da equipe, tá? Eu mando sim. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês se precisarem. Obrigada, doutora. Bom final de semana. Até mais. A vocês também.